O dia do servidor, dia do servidor público, está chegando. Para comemorar a data, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ares Brito, abriu a semana de comemorações com diversas atividades. O presidente do STF, ministro Ares Brito, expressou a felicidade com a abertura da Semana do Servidor, que é comemorada no dia 28 de outubro. Ele explicou o significado do termo servidor público. É o profissional que escolhe servir o povo como meio de vida. Sobre as exposições da Semana do Servidor, o ministro disse que a arte deve ser apresentada no ambiente de trabalho para aumentar o humanismo e a coletividade. Um ambiente de trabalho caracterizado pela cordialidade, pela gentileza, pela compreensão, pelo entendimento, opera como um fator moderníssimo de produtividade, de eficiência. Em seguida, o médico e escritor Augusto Cury ministrou a palestra Mentes Inteligentes, Emoções e Relações Saudáveis, em que fala sobre relacionamentos no local de trabalho. Trabalhar no serviço público é um sonho para muita gente. Hoje, existem 645 mil servidores no Brasil. Para quem estuda para concursos, a estabilidade financeira garantida pela Constituição Federal é o principal motivo da busca pelo cargo público. Nunca fiquei desempregada, né? Já formei, já saí no mercado de trabalho, entrei. Porém, assim, sem estabilidade, sem carteira assinada, sem plano de saúde, sem previdência social. Então, tudo isso a gente tem que fazer via particular e sem o principal que eu acho que é a estabilidade. Então, tudo isso me fez buscar a carreira pública mesmo, o serviço público. O concurso público é a melhor forma de você estar trabalhando com qualidade, com um salário bom. Outra garantia que a lei prevê é a aposentadoria especial em que os servidores se aposentam com o valor integral do salário. Este advogado explica que a aposentadoria dos funcionários públicos deve mudar. Os novos servidores terão suas aposentadorias limitadas ao teto do regime geral de previdência social, conforme o artigo 201 da Constituição Federal. E os servidores, os novos servidores que quiserem um complemento ou uma aposentadoria integral, deverão contribuir, contribuir para esse fundo de previdência complementar. O concurso público passou a ser obrigatório a partir da Constituição de 1946. A Lei 8.112, criada em 1990, surgiu para adequar as garantias da Constituição de 1988. Ela veio para adequar à relação estatutária aqueles princípios e avanços observados ou trazidos pela Constituição Federal de 1988. Muitas pessoas não sabem, mas o servidor público pode ser demitido. Essa é a punição máxima para aquele que cometer falta grave. Já a exoneração pode acontecer por conta de decisão judicial ou por excesso de gastos com o pessoal. Para garantir a estabilidade, o servidor deve passar pelo estágio probatório, ser aprovado por uma comissão e ter mais de três anos de exercício efetivo. Os servidores públicos ainda lutam por alguns direitos, como, por exemplo, o direito à greve. O representante dos servidores no Distrito Federal explica que a escassez de servidores e a terceirização são os maiores problemas enfrentados pela classe. O maior desrespeito que tem com o servidor é a sobcarga que lhe é atribuída. Por isso que o serviço público é tão precário. Confira agora a agenda da semana do servidor do Supremo Tribunal Federal. A exposição com trabalhos dos servidores no Espaço Cultural Menezes Direito vai até o dia 29 de outubro. Na segunda-feira, às 16h, haverá a exibição do filme Quiricu e a Feiticeira na primeira turma com debate ao final. Haverá também, de segunda a sexta-feira, durante a abertura dos eventos, uma gincana de conhecimento sobre o STF. A semana continua com o alão de fotografia na terça-feira, às 17h, na sala de treinamento, que fica no segundo andar do anexo 2. Do dia 23 de outubro a 28 de novembro, será ministrado um curso sobre saúde financeira na sala de sessões da segunda turma, das 19h às 21h. Já no dia 24 de outubro, haverá palestras sobre atividade física e saúde na sala de sessões da primeira turma. No dia 25, haverá show musical às 17h, na primeira turma. Na sexta-feira, dia 26, terá um sarau com talentos do STF, a partir das 16h, também na primeira turma. A homenagem aos servidores do STF acontecerá a partir das 16h, no dia 29 de outubro, na sala de sessões da primeira turma. E logo depois, terá show no Clube do Choro. No dia 30 de outubro, às 15h30, haverá uma palestra sobre vida e carreira no Tribunal Superior do Trabalho.